Olá, fazendeiro! Olá, fazendeira! Já chega deixando aquele joinha, comenta no vídeo, porque esse vídeo vai valer muito a pena, viu? Um caminhão de novidades pra vocês aí sobre tudo que vai ter aí semana que vem. Gente, semana que vem vai ter atualização, acho que na segunda-feira, né? Mas vamos lá para as novidades que teremos nessa atualização. Vamos ter novos recursos, né? E vamos ter o evento de 11 anos. Gente, algumas tarefas, não todas do Derby e do Passe Rural, Farm Passe, terá um botão de link na dica de ferramenta, beleza? Ah, e vai dar pra você pesquisar no celeiro, silo, loja da Beira da Estrada, pedidos de tom e pedidos de bairro. Eu acho que na banca, né? O bairro ali que fala. E vamos ter uma caixa de seleção, não mostrar novamente, adicionada ao pop-up, escolha a sua fazenda. E vamos ter novos tipos de eventos. É, gente, eventos de pontos de passe na fazenda, eventos de caixa misteriosa, evento de árvores e arbustos, evento de alimentação de animais e evento de cuidador. Vamos ter também, gente, novo edifício de produção, né? Que vai ser a estação de omeletes, onde se vai fazer omelete colorido, omelete primavera e omelete de queijo. Vamos ter também uma nova safra. Espargos, quichê de aspargos, torta de forno, sopa de espargos e espargo grelhado, que faz na churrasqueira. Gente, a sopa de espargos, ela faz na fábrica de sopa e o quichê de espargos, ele vai fazer no forno, né? Na máquina de forno ali, de fazer tortas. Vamos ter novo produto da Wavemarker. O Wave vai fazer o Wave de café da manhã. Também teremos, gente, teremos novos pássaros. A garça real, a garça tricolor. Gente, vamos ter um novo animal aqui, gente, que eu vou ver aqui que animal que é esse aqui. Por esse nome aqui, gente, eu não estou conhecendo esse animal. Mas já vamos ver aqui agora. Para a gente já tirar essa dúvida de vocês também e a minha. Vamos ver que animal que é esse aqui. É o Mercap. Ele é o Suricata, Also, Slap. Mercap, Mercat, Also, Suricate. É o Suricate, né, gente? Ele, cara, como é que é o nome? Deixa eu ver como é que é o nome que chama ele aqui no Brasil. É o Suricatus. Deixa eu ver aqui, como esse animal é conhecido no Brasil. Como é conhecido no Brasil. Conhecido no Brasil. Deixa eu ver aqui. Vamos ver agora. Gente, eu não encontrei aqui a resposta para esse negócio aqui. Mas vou dar sequência aqui. O nome é a Suricata, né? É um bichinho meio bonitinho, pequenininho, bem daorinha. Ele parece um esquilo. E vamos dar sequência aqui. Então, vai ter filhotes, né? Vai ter eles e seus filhotes. Vamos ter melhorias na interface do usuário e correções de bugs. E vamos ter novos tipos de eventos, gente. Chegando em julho. Pois é, em julho vamos ter novos eventos aí, hein? Se prepara que vai ter novidade. Vai bombar o Raider, viu? Nossa senhora. Evento Farm Pass Points. Olha só, pessoal. Esse evento Farm Pass Points. Enquanto este evento durar, os jogadores recebem pontos de fazendas adicionais para a conclusão de cada tarefa da fazenda. E também terá evento Caixa Misteriosa. Durante este evento, as caixas misteriosas aparecem com mais frequência na fazenda do jogador. E também nas fazendas que o jogador visita. Evento de Árvores e Arbustos. Durante este evento, as árvores e arbustos produzem frutas mais rapidamente. Olha só, pessoal. Vai ter fruta pra caramba nessa revista, hein? Beita, lasqueira. Fruta é bom pra saúde. Então, vamos lá. Como consequência, as árvores e arbustos vão murchar mais rápido. Levando os jogadores a pedir ajuda com mais frequência. Gente, isso vai ser bom demais para aquele evento, né? Que é só plantação. Então, vai ser um pouco mais rápido que as árvores e arbustos vão murchar mais rápido. Isso também vai ser muito bom. Muito ótimo. E evento de alimentação de animal. Durante este evento, a produção de ração animal, ela será mais rápida. Evento Zelador. Durante o evento Zelador. O jogador ganha o dobro de XP ao alimentar seus pets ou animais do santuário. Será um multiplicador de XP. Pois é, pessoal. Então, vai ser um pouquinho diferente, né? Esses eventos aí. Eu acho que vai ficar bom pra caramba. Eu curti pra caramba isso aqui. Esses detalhezinhos aqui. E, pessoal, é isso. Essas são as novidades. Então, semana que vem, na prática aí, a gente já vai conhecendo um pouquinho, né? O que é o que que vai ter. Bonitinho. Espero que vocês curtam muito. Gente, eu tô ansioso pra esses eventos no mês de julho. Agora, conta você aí. Você gostou das novidades? Comenta. Deixa aquele joinha. Compartilhe. Até daqui a pouco que vai ter live pra vocês, beleza? Então, fui. E bom jogo, fazendeiro.